No lugar errado, na hora errada? Você já se deparou com o pensamento de que estava no lugar errado e na hora errada? Esse é um sentimento bastante comum e pode acontecer no seu dia a dia. Certa vez eu precisava estudar para uma prova na faculdade aqui no Nassim mesmo, mas ao mesmo tempo eu queria jogar bola. Bom, resolvi ir para a quadra e no meio do jogo eu tomei um chute na cara de um cara que estava no mesmo time que eu. Na mesma hora eu pensei, devia ter ficado estudando para a prova. Isso aconteceu também na história de Davi. O grande detalhe desse acontecimento é que o Davi tinha um lugar certo para estar, que era na guerra. Mas no meio da soberba, orgulho e preguiça, ele preferiu deixar todas as decisões nas mãos de seus generais. Quando eu leio as histórias de Davi, de seus generais e seus guerreiros, eu imagino que ele era um rei corajoso que estava sempre pronto para guerrear e cumprir o seu serviço. Mas dessa vez, ele preferiu deixar todos os seus bravos guerreiros sozinhos. Essa é uma lição importante que devemos tirar para o nosso dia a dia. Se temos algo para fazer, façamos. Não é necessário terceirizar a responsabilidade e deixar que outros façam. Afinal, o fato de que Davi não estava onde deveria estar, abriu a porta da tentação para ele, causando todos os problemas que esse pecado trouxe na vida dele. Nos próximos dias, nós vamos entender como ele conseguiu o perdão de Deus e também resolver esse problema na vida dele. Continue com a gente.